E hoje eu trouxe um joguinho aqui que ele é bem bacaninha de fazer Olha aí um troféu pipocando do nada Da onde surgiu esse troféu? E esse? Da onde surgiu? Então é isso aí, se liga aí no vídeo que a gente vai descobrir da onde saíram esses troféus Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rony, faz tempo que eu não apareço aqui pelo canal E a gente tá se aproximando aí do fim do ano, né? Então eu já gostaria de deixar aí pra você um Feliz Natal Que Deus te abençoe E por falar em Natal eu já trouxe um presentão aqui pra você Cat! Esse jogo aqui ele é bem tranquilo de jogar, tá? Você basicamente precisa pegar umas estrelas e... Destravar alguns personagens na fase, né? Libertar E dentro de um tempo específico Vou te mostrar aqui como é que funciona É uma platina que você consegue aí fazer em 4, 5 horas Mas é lógico que esse jogo ele traz um código Que vai fazer isso virar 40 minutos Então se liga aí Primeiro passo É você se certificar aqui no menu De que os troféus eles estejam habilitados aqui, ó Porque esse jogo tem alguns bugzinhos de troféu Então se você não se certificar É capaz de você nem ganhar os troféus Então iniciando aqui o novo jogo A gente consegue ver que tem Três mundos aqui Cada mundo tem 16 ou 17 fases E a gente precisa passar todas as fases Essa primeira fase aqui Ela é uma espécie de tutorial, né? Então basicamente a gente precisa pegar todas as estrelas Ele tem pulo duplo Libertar esses amiguinhos aqui É isso O jogo é basicamente isso Então pessoal, quando você enjoar do jogo E você já quiser ir passando logo as fases Pra agilizar na platina É só colocar o código Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima Direito, esquerda Esquerda, direito e quadrado Aí vai aparecer esse menu aqui Aí você coloca completar o level Ele vai automaticamente aí Pegar todas as estrelas E te teletransportar pro final Basicamente isso E você tem que fazer isso em todas as fases E a platina tá na mão É, pode acontecer também de De bugar, né? Alguns troféus Mas se isso acontecer Você só fecha o jogo E abre de novo Que os troféus Eles vão desbloquear Bem no menu mesmo Não precisa fazer nada além disso Beleza? Então Essa é a dica aí da platina E até mais Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho